Atenção senhores passageiros, peço que por favor apertem o cinto, pois o piloto dormiu. Moça, por favor, agora não é hora para tirar selfie. Fala meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Só em narrar esse vídeo já me dá um frio na espinha. Dois pilotos da Ethiopian Airlines, maior companhia aérea da África, dormiram durante o voo e não conseguiram pousar no destino final, um aeroporto em Edizababa, capital da Etiópia. O caso ocorreu em 15 de agosto, mas foi divulgado na última quarta-feira, 18 de agosto, pelo site Aviation Herald, que publica informações sobre aviação. O veículo era um Boeing 737-800, que saiu do Sudão em direção à Etiópia. O controle de tráfego aéreo tentou entrar em contato com os pilotos após constatar que a aeronave havia passado do destino final, mas não obteve retorno. Os pilotos acordaram após um alarme ser acionado no avião. Após acordarem com o alarme do piloto automático, eles conseguiram pousar com sucesso em uma segunda tentativa. O pouso ocorreu de forma segura depois de 25 minutos. No sábado, 20 de agosto, a companhia aérea confirmou o incidente e informou que os dois pilotos foram suspensos. Em nota, a empresa disse que investiga o caso. Dados do FlightAware, um site que acompanha rotas de voos, mostram a aproximação e a volta que os pilotos tiveram que dar antes de pousar. Graças a Deus, tudo terminou bem. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tempo é tudo. Você está sem tempo para pesquisar? Relaxa, Miranews pesquisa pra você. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.